Oi, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal, gente. Eu tô fazendo aqui algumas coisinhas, algumas mudancinhas aqui pra esse ano de 2021. E vou mostrar pra vocês também o que eu tô aqui fazendo aqui de novidade. Pouca novidade, mas é uma novidade, né, gente? Alguma coisinha aí pra poder tá deixando a cozinha num tom mais, assim, em tipo assim... Eu vou explicar pra vocês, assim... Eu tô querendo deixar a minha cozinha com, tipo, dois tons. E eu sempre falei aqui nos meus vídeos que eu amo vermelho, né, gente? Sempre falei aqui que eu amo vermelho, mas aqui na minha cozinha quase não tem nada muito vermelho, né? Vocês nunca veem nada muito vermelho aqui na cozinha, né? Então é isso, gente. Eu vou tá dando aí um toque avermelhado aqui na minha cozinha. Tô querendo dar esse tom aí, dois tons, né? Vermelho e branco, que eu acho que combina bastante, né? E é o seguinte, pessoal. Tô dando um jeitinho aqui também de tá customizando algumas coisas, porque tem coisas que eu não vou comprar. Algumas coisas eu já comprei na revista da minha irmã. Vou mostrar pra vocês assim que chegar, tá? É... Mas enquanto não chega essas coisinhas, eu tô dando um jeito em umas outras coisinhas aqui. Colocando algumas coisinhas de tom vermelho e branco. Outros só vermelhos, outros só branco. Então eu vou mostrar pra vocês tudo, tá bom? Mudei também meu cantinho do café, tá? Vou mostrar tudo pra vocês. Então, na medida que eu for mudando as cores, for ajeitando direito, eu vou mostrando pra vocês aí nos vídeos. Então bora lá, gente, ver esses mudançinhos aí e ver o que eu tô aprontando aqui nessa casa, gente. Então, gente, olha o que eu tô fazendo, gente. Tô fazendo bagunça aqui, pessoal. Em vez de eu comprar outros potinhos vermelhos, né? Achar cores e tons da cor que eu quero na cozinha, eu tô customizando esses aqui, ó, gente. Eu tô pintando esses vasinhos aqui, ó. Eu tô pintando esses potes pra eu poder tá reutilizando eles na minha cozinha, tá bom, gente? Porque, assim, eu não quero gastar muito com essa ideia aí que eu tô tendo, com essas coisas agora que eu tô querendo fazer aqui em casa. Não quero gastar muito, até porque eu nem tenho pra gastar muito, né, gente? Aí, o que eu tô fazendo? Eu tô dando um jeito de tá pintando esses aqui, né? Tô dando um jeitinho aí de tá deixando eles da cor que eu quero, eles, né, da cor que eu quero. Tô tampando tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Não vou deixar essas florzinhas porque elas estão no meio da cor laranjada. Então, isso aqui, ó, não tem como eu deixar essas florzinhas porque tá no meio do roxo. Então, não tem nada a ver. Agora, esse aqui, ó, como aqui e aqui é transparente, aí eu vou pintar de vermelho só aqui onde tem essas florzinhas verdes, né? E é isso que eu tô fazendo, gente. Tô fazendo bagunça aqui hoje, né? Eu acho que vai ficar legal esse tom vermelho e branco na cozinha. Sempre amei vermelho, gente. Sempre gostei da cor vermelha. Mas, eu tinha um tempo já que eu tava pensando em mudar a cor da minha cozinha. Eu sempre perguntava pras meninas, ah, o que vocês acham? Eu quero dar uma... Eu quero dar um tema pra minha cozinha. Aí, o que eu pensei? Falei, ah, eu gosto do vermelho. Eu sempre amei vermelho. E aqui em casa não tem muita coisa vermelha. Aí, o que eu fiz? A minha irmã também me deu um joguinho de vasilha vermelha e branca. Aí, que eu fiquei, assim, mais apaixonada ainda. Falei, ah, não. Então, eu vou fazer um tom aqui na minha cozinha. E vou fazer um tom vermelho e branco. Porque eu acho que vai ficar legal. Eu tô pintando aqui com essa tinta óleo, gente. Mas, se não ficar muito, assim, muito bom, do jeito que eu quero que fique, eu vou pegar um spray depois e borrifo aqui por cima. Porque aí vai ficar, né, uma pintura bem legal. Ó, e é isso aqui que eu tô fazendo, gente, ó. Vai ficar muito legal. Eu acho que vai ficar legal essa mudança aí que eu tô fazendo, gente. Eu tô achando que eu vou gostar. E vocês aí? Vocês gostam, gente, de dar tema aí na cozinha ou na casa de vocês? Vocês têm tema na casa de vocês? De cores ou de alguma coisa aí de desenho que vocês gostem? Igual o cupcake, corujinha, pimentinha. Deixa aí nos comentários pra mim, gente. Se vocês gostam de dar tema, né? De dar cores e tema aí à casa de vocês. Ah, a gente que é mulher, a gente gosta dessas coisinhas, né? Aqui, ó. Passei a primeira mão. Agora eu vou deixar secar. Depois eu volto, dou a segunda mão pra ficar aí uma pintura bem legal. Vou deixar esse aqui, ó. Né? Vou deixar ele aqui secando. Agora, gente, olha como é que eu vou fazer com esse outro aqui, ó. Esse aqui, ó. Ih, já começou até a manchar aqui de vermelho. Ai, ai. Esse aqui eu vou passar só aqui, ó, pessoal. Eu coloquei aí a fitinha, né? Pra poder não tá passando a cor pro outro lado. Pra tá ficando bem retinho. Coloquei a fitinha. Ó. Eu acho que vai ficar legal, gente. Agora, eu vou deixar esses vidros aqui secando. Vou acabar de pintar aqui. Vou deixar eles aqui secando e vou lá dentro mostrar pra vocês como que tá a casa. A casa tá ajeitadinha. Vou mostrar pra vocês. E vou mostrar pra vocês também o cantinho do café. Tá? Onde que eu coloquei o cantinho do café. E por que eu mudei o cantinho do café, tá bom? Então, bora lá, gente, ver. Então, gente, ó. A casa tá ajeitadinha. A cozinha, não, gente. A pia nunca tá ajeitada, gente. Essa pia minha aqui. Mas aqui a casa, em geral, tá ajeitadinha, pessoal. Aqui a copa, ó. Tá ajeitadinha. Aqui, gente, eu já vou tá desfazendo a árvore de Natal, né? Até tirei ali, ó, umas lâmpadas que estavam lá fora, na arvorezinha lá de fora. E essa árvore eu vou desmanchar ela hoje também. Vou tirar ela daqui hoje já, daqui de dentro de casa. Aqui os sofás estão ajeitadinhos. Ali também tá ajeitadinho, aquele cantinho ali. Ó, tudo organizado. Tudo limpinho. Aqui, ó. Meu quartinho também tá organizadinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Minha caminha feita, ó. Tudo organizadinho. Aqui tem um tapetinho aqui, ó. Que eu gosto de deixar sempre. Um tapetinho aqui na beirada da cama. Ó. É. Aqui tem o ventilador, que eu uso sempre. Meu ventilador. E é isso aí, gente. Olha pra lá, ele tá organizado também. Meu esposo tá lá na sala tocando. Ó, tá lá na sala brincando, né? Com os meninos. Mas tá tudo organizado. O banheiro também. Nem limpei ele hoje, gente. Porque, ó. Tá limpinho. Ó. Só dei uma descarga ali. Deu uma ajeitadinha mais ou menos. E tá aí, ó. Limpinho também o banheiro. Graças a Deus, a casa em si tá super organizadinha. Deixa eu mostrar pra vocês o cantinho do café. Onde que eu coloquei esse cantinho do café. Como que ele tá. Ó, gente. Coloquei o meu cantinho do café aqui na copa, pessoal. Tá vendo, gente? Coloquei ele aqui, ó. Vocês lembram dessa prateleira? Essa prateleira é aquela que eu colocava... Deixa eu acender a luz aqui, gente. Eu sempre esqueço. Essa prateleira, gente, é aquela que eu colocava cacto lá fora. Aquela azul. Vocês lembram? Pois é. Aí, peguei ela, pintei, né? Pintei ela de branco. E aí, eu coloquei, gente, ó. As minhas coisas do café, né? Ó, pra vocês verem. Eu achei que ficou bem legal, gente. Ela desse jeito aí, ó. Aqui embaixo, essas bandejinhas. Minha irmã me deu essas bandejinhas. Eu pintei elas de vermelho. E aí, gente, eu coloquei aqui, ó. Né? Os vidros de chá. Aqui é o vidro de café e aqui de açúcar. Mas como eu não tô tendo açúcar refinada, ela tá vazia. Depois eu vou dar um tour aqui, gente, pelo meu cantinho do café pra vocês verem direitinho. Aí, ó. Aí eu coloco os biscoitos, né? As xícaras e tal. Tem um vasinho com flores ali. Aqui, depois, eu vou comprar uns quadrinhos pra tá colocando. Quadrinhos do cantinho do café. Aqui tá a minha queijeira linda, maravilhosa. A minha mão tá suja que eu tava pintando, né? Cê sabe. Tava pintando. Aí fica tudo manchado de tinta. Aí, gente, o que que acontece? É... Coloquei aqui também minha queijeira linda, maravilhosa. Aí vou comprar um queijo pra pôr nela. Pra poder tá comendo um queijo. Colocado um queijinho aí na minha queijeira maravilhosa. Ó, e aqui, gente, onde era o cantinho do café, eu tirei daqui o cantinho do café por isso, pessoal. Porque aqui no cantinho do café, eu vou tá colocando utensílios de cozinha, gente, tá? Aqui no cantinho do café, eu vou tá colocando, igual, meu liquidificador. É, esse negócio aqui do cantinho do café, eu vou tirar daqui, daqui a uns dias. É, eu vou colocar meu liquidificador. Coloquei a minha jarra também, que o Miguel me deu no dia do Natal, né? Aqui tem essa bandeja linda que a minha irmã me deu, ó. Né? A minha irmã me deu essa bandeja. E me deu esse joguinho de vasilha, gente, ó. É o que me deu aí mais vontade de tá fazendo aí minha cozinha do tom vermelho e branco. Já tava querendo fazer, né? Aí ela me deu esse joguinho de vasilha. Aí que eu fiquei mais com vontade ainda de dar esse tom na minha cozinha. Aí, gente, tá assim, ó. E aqui nessa prateleira eu vou colocar meus utensílios de cozinha, tá, gente? Aí eu vou tá colocando batedeira. Lá embaixo tem a sanduicheira. Que eu vou, acho que eu vou tá dando uma customizada nela também. E tem algumas coisinhas ali, ó, de cozinha, né? Mas, essa prateleira vai ficar pra eu tá colocando as minhas coisinhas de cozinha. E eu, como eu comentei com vocês aí já no início do vídeo, eu comprei algumas coisinhas na revista da minha irmã. E vou tá mostrando vocês o dia que chegar. E vou tá colocando aqui também na prateleira, né? Essas coisinhas que eu comprei na mão dela. Por isso que eu preciso dessa prateleira, gente. Pra tá dando aí um tom mais forte de vermelho aqui na minha cozinha. Aqui é a minha jiboia. Coloquei ela numa água, ó. Na brita. Não tem perigo de dengue, porque a água é bem abaixo da brita, viu, gente? Então, não tem perigo de dengue. Aí eu deixei aí, ó, minha plantinha nesse copo vermelho também. Que vai tá aí no vídeo de comprinhas aqui pra cozinha. Eu tô mostrando também esse copo. E é isso aí, pessoal, ó. A mudança foi essa, gente. É porque aqui na cozinha eu vou colocar coisas de utensílios da cozinha. E aqui o cantinho do café vem cá pra copa, né? E sempre meus cantinhos do café todos são funcionáveis, viu, gente? Todos os cantinhos do café que eu faço aqui em casa são funcionáveis. É igual café, chá. Ali tem torrada, biscoito. Ali tem pão. Quando não tem bolo, tem pão. Ali são os vidrinhos com cereais. Cereais e chocolate, como é que fala? Toddy, leite em pó. Essas coisas assim. Ali fica as xícaras. Eu quero comprar uma bandeja vermelha pra colocar minhas xícaras também. Vou comprar uma bandeja vermelha. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do cantinho do café. Olha como é que ficou legal. Depois eu vou ir ajeitando ele mais e vou mostrando pra vocês. Tá faltando já espaço, viu, gente? Já tá faltando é espaço. Mas é isso, gente. Então, gente. Olha, eu já pintei mais vidrinhos, né? O pincel tá ali pra eu acabar de tá pintando eles, passando a segunda mão. Nesses três aqui eu já passei a segunda mão, né? Aqui eu passei uma mão só nesse aqui. Eu tô pintando ele só a metade também. Aqui, gente, é aqueles vidrinhos do palmito do Natal que eu tirei. Eu tenho esse, tenho esse e tenho um outro ali dentro. Eu tô customizando eles também pra eu tô usando eles lá no meu cantinho do café, gente. Eu acho que vai ficar bem legal, pessoal. Tô fazendo aí uma reciclagem com esses vidrinhos, né? Ó. Aí aqui eu já pintei a tampinha de um, né? Aqui eu tô pintando a tampinha de outro. E tô fazendo aí, gente, essas obras de arte aí. Eu acho que vai ficar super legal na minha cozinha esse tom vermelho e branco, gente. Que eu tô querendo dar na cozinha. Né? Ó. Então, pessoal, e foi esse aí o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Só que eu ia atualizar vocês o que eu estou aprontando aqui nessa casa. Se gostaram, gente, do vídeo, deixa o like, tá? Comentem, compartilhem esse vídeo. Se vocês acharem que devem, se inscrevam aqui no canal. Você que ainda não é inscrito. E ativa o sino das notificações, tá bom? Pra vocês não perder nada que eu via postando aqui no canal. E no mais, beijos e até a próxima. Tchau, pessoal!